Bom dia galera, meu nome é Rogério, tá no ar mais uma videoaula da parceria com Escola de Ciências da Vida Com o professor Fernando Mafa É isso aí, jovem, é nóis É isso aí galera, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre estiramento e distensão muscular Então são lesões comuns aí E se você tá pesquisando na internet Provavelmente você deve ter visto que em alguns lugares Fala que o estiramento e a distensão são a mesma coisa Em alguns lugares fala que a distensão e o estiramento não são a mesma coisa E agora? O que eu faço? Então vamos lá, vamos diferenciar as duas Então se eu tenho dois nomes diferentes É porque são duas lesões diferentes Mesmo no meio esportivo O pessoal costuma chamar o estiramento e a distensão da mesma lesão Beleza? Então são coisas distintas Vamos ver onde tá a diferença É uma diferença bem pequena e sensível Certo? Onde que tá isso? Olha só O estiramento que a gente chama É uma lesão nas fibras musculares Certo? Então quando eu tiver uma lesão nas fibras musculares Desse tipo aqui Eu tenho uma lesão que é chamada estiramento muscular Então basicamente o estiramento muscular É a lesão das fibras musculares A lesão da parte vermelha do músculo Quando você tiver uma lesão na junção musculotendínea Ou no tendão propriamente dito Né? Tiver uma ruptura de tendão Ou uma lesão ali na junção Que é uma parte um pouco mais fina Desse tecido conjuntivo Aí a gente vai ter o que é chamado de distensão Beleza? Então não é a mesma coisa Então o lugar é diferente Apesar do mecanismo ser o mesmo As lesões são causadas por estiramento excessivo O nome e o local são diferentes Tranquilo? Então quando você se referir ao termo estiramento Ele significa a ruptura das fibras musculares Da parte vermelha Quando eu falar de distensão A gente está falando de uma lesão Na junção musculotendínea Ou no tendão propriamente dito Então isso é o que vai ser chamado de distensão Então não confunda Beleza? E como que a gente gradua? Como que são os graus de estiramento e distensão? Para classificar os graus É da mesma forma Os graus de estiramento e distensão Eles são classificados da mesma forma em 3 graus Onde? No primeiro grau Eu só tenho estiramento da fibra Mas não há ruptura dela Tranquilo? Você vai ter uma dorzinha Mas não há ruptura das fibras musculares Então o tecido muscular está íntegro Então tanto no estiramento quanto na distensão A lesão de grau 1 É apenas uma distensão sem ruptura da fibra muscular Quando eu me referi a uma lesão grau 2 Eu tenho uma ruptura parcial do músculo Ou seja, eu tenho a ruptura de algumas fibras Mas o restante das fibras está inteiro Da mesma coisa no tendão Eu tenho uma ruptura parcial no tendão Ou seja, rompeu algumas fibras Mas ele está pendurado pela outra parte Então quando eu tiver uma lesão parcial É grau 2 Quando eu tiver uma lesão completa Ou seja, eu rasguei o músculo inteiro Eu tenho uma lesão grau 3 Isso serve tanto para a distensão Quanto para o estiramento Então a lesão é completa Então se a gente for resumir Grau 1 Eu tenho um estiramento sem ruptura Grau 2 Eu tenho uma ruptura parcial Das fibras musculares Ou das fibras brancas aqui E na grau 3 eu tenho uma ruptura completa Do músculo ou do tendão Então essa é a diferença entre os 3 graus E entre esses dois tipos de lesões musculares Beleza galera? Se você gostou desse vídeo Não esquece Dá aquele joinha básico aí embaixo Que esse joinha ajuda a divulgar o vídeo E mais pessoas assistem essas aulas Em parceria com o nosso querido professor Fernando Mafra Da Escola de Ciências da Vida Fernandão Opa! Curte aí também Se inscreve na página dele no Youtube E curte a página do Face dele também Pra você receber as atualizações Do professor Fernando também Beleza galera? Muito obrigado pela paciência E pela colaboração E até o próximo vídeo da parceria Fui!